Você, consumidor, adquiriu um produto cuja oferta anunciava outro produto como brinde, mas esse não foi entregue. O que fazer? O Código de Defesa do Consumidor prevê no artigo 30 e seguintes que toda informação ou publicidade obriga o fornecedor ao seu cumprimento. O oferecimento de produtos como brindes é algo que atrai o interesse dos consumidores e integra a oferta. Assim, em caso de recusa do fornecedor no cumprimento da oferta ou publicidade, o consumidor poderá optar por sua livre escolha por uma das seguintes alternativas. Exigir o cumprimento da obrigação nos termos da oferta, aceitar outro produto equivalente ou então rescindir o contrato com direito à restituição da quantia paga, acrescida de atualização monetária e de perdas e dano. Se você quiser saber mais a respeito, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência.